Bem meus amigos, amanhã tem jogo pelo acesso esportivo enfrentando Nova Prata. Esportivo esse que não foi bem, não foi bem no primeiro jogo, deixou escapar, o resultado estava nas suas mãos, virou o jogo contra o Panambi e no finalzinho entregou o jogo. Depois foi a São Luís Gonzaga, perdeu, mas já no primeiro jogo o torcedor não se fez presente. Amanhã às 20 horas, portanto, na montanha dos vinhentos esportivos enfrentando Nova Prata. Tem que ir, tem que comparecer, tem que ajudar, porque não adianta só cobrar quando a coisa está ruim, tem que ajudar. Tem que cobrar depois, no final. Bom, ajudei, colaborei e o time não deu resultado, é aí que se cobra. Mas até lá tem que estar junto, tem que prestigiar, é uma direção que vem lutando bastante, tem um treinador jovem, tem o Valdir Espinosa que está aí fazendo um projeto, colocou na Câmara de Vereadores um projeto esportivo grande, um super esportivo, não sei se vai ser aprovado ou não, mas é o início de alguma coisa, mas tem que passar também por uma boa competição esse ano. Claro que a gente sabe que é difícil subir, mas o esportivo tem sim ainda condições, porque deverá se classificar entre os cinco, e depois, com um engajamento maior das empresas, do torcedor, enfim, de dinheiro, na verdade, o esportivo contratar mais alguns jogadores e fazer uma boa final para conseguir ter a condição, ou menos, de chegar a uma final para subir de novo para a Serie A do Campeonato Gaúcho. Grêmio, bom, o Grêmio apresentou hoje Christian Rodrigues, um meia, meia, terceiro volante, hoje fica muito difícil falar em volante, né, em meia. Hoje se trata tudo que é jogador de meia de campo como meia, como meia. E é esse jogador, jogador que arma, jogador que marca, que vem para jogar, mas um jogador convocado, já convocado pela seleção uruguaia de futebol. Então é um jogador que vai ter algumas dificuldades até mesmo para se apresentar pelo Grêmio, até porque deverá entrar no vídeo a semana que vem, além disso, já está convocado, deverá ficar fora três jogos sendo convocados pela seleção uruguaia. O Grêmio vai tentar contornar essa situação, quem sabe uma só ou duas partidas atuando pela seleção uruguaia, porque são amistosos, não devem ser FIFA, né, data FIFA. Então o Grêmio vai tentar negociar para ver se consegue colocar o Christian Rodrigues, que é um jogador importante, embora o contrato dele com o Grêmio é apenas de quatro meses. Dizem os diretores do Grêmio que tem uma carta na manga e que após esses quatro meses, o Grêmio sim tem condições de contratar. Vamos ver, vamos ver primeiro como vai se portar esse jogador, e depois o que vai fazer a direção do Grêmio, que a gente sabe que está sem dinheiro. Do lado do Internacional, bem do lado do Internacional, Diego Aguirre pressionado, indo para o programa de televisão ao vivo, TV Com, vou falar, não adianta, eu falo mesmo, TV Com, domingo à noite, muito pressionado, já colocando inclusive algumas dificuldades para ele a nível de sequência, e na pressão ele disse até que mudaria o time, a circunstância tática do time. Já treinou ontem no 3-5-2, a manchete já nessa mídia que pressionou já está saindo, quer dizer, ele trouxe um pouquinho a mídia para o lado dele, embora eu não goste do 3-5-2, até porque depois de 40 dias, se você não consegue acertar um time, taticamente no 4-2-3-1, não vai ser em um treino para jogar amanhã, enquanto a Imoré, no 3-5-2 que vai acertar. Se acertar vai estar enganando, porque ninguém consegue, principalmente numa formatação tática de 3-5-2, acertar um time. É uma formatação, é um padrão que tem que ter muito trabalho, porque existe muito senso de cobertura, os laterais saem mais, os volantes seguram justamente para fazer cobertura em cima dos zagueiros, ou seja, os zagueiros saem para cobrir o lateral, um volante entra por dentro para ser o quarto zagueiro, enfim, tem que ter bastante trabalho. E é o que está faltando no Inter, a gente não vê o Inter trabalhando taticamente, por isso eu acho bastante arriscado. Mas é contra o time do interior, quem sabe vai dar certo, e ao menos o treinador Diego Aguirre está tentando. Eu acho que o que ele tem que mudar são os nomes, os nomes dos jogadores que ele tem que enfrentar. Jogador que não está 100% fisicamente não pode jogar no Internacional, ele tem que colocar aqueles que realmente estejam melhores. Esquecer o nome, esquecer salário, enfim, pressão de diretores, qualquer tipo de reação não pode aceitar o Diego Aguirre, colocar aqueles que estão melhores. Não interessa se vai ser juvenil, se ganha pouco, se não tem nome. Esse é o problema.